A empresa simples de crédito, conhecida como ESC, vai oferecer crédito a juros menores para as micro e pequenas empresas e micro empreendedores individuais. É porque agora qualquer cidadão que tenha um capital, uma poupança por exemplo, vai poder registrar uma empresa simples de crédito e passar a emprestar dinheiro para quem deseja abrir ou ampliar o negócio. Na verdade os bancos não conseguem atingir esse público e nós esperamos que através desse sistema nós consigamos. Para constituir essa empresa simples de crédito será preciso cumprir algumas exigências. A empresa por exemplo não vai poder captar recursos em nome próprio e poderá emprestar dinheiro apenas no município ou região vizinha. A receita bruta anual da empresa que oferece o crédito deverá ser de no máximo 4 milhões e 800 mil reais por ano. Esses recursos são oriundos de capital próprio. Ele é proibido de captar recursos ou por empréstimo ou de outros cidadãos que lá queiram aplicar. Não pode. E quem vai controlar isso é a própria Receita Federal. Com este modelo o governo pretende oferecer uma alternativa de crédito mais atrativo e injetar cerca de 20 bilhões de reais por ano em novos recursos para os pequenos negócios no Brasil. A gente espera que isso seja uma revolução no sentido de irrigação dos recursos no município. Até porque tem havido uma redução não só dos bancos nos municípios pelo custo que o sistema financeiro tem, mas até dos postos bancários nos municípios. E a empresa simples de crédito vem de uma maneira simples, formidável, preencher essa lacuna. E a empresa simples de crédito vem de uma maneira simples, formidável, preencher essa lacuna, 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 preencher essa lacuna. O que é isso?